Fez agora, né? Não, continua aqui batendo papo, o Big. Fica aí, Big. Eu vou brincar com o senhor, tá? Mas tá enterrujado. Pra que o senhor vai levar um capacete velho e enferrujado? Porque aí mostra que é um negócio antigo. É isso que eu quero. Não, mas manda pintar, pulir. Nenhuma antiguidade se mexe. Olha esse, por exemplo. Tá todo amassado, ó. A moeda você não lustra o capacete e nada assim. Eu tenho o uniforme desmanchando. Mas tem que ser assim. Recupera, manda pra costureira. Não, perde todo o valor. Que isso, Big? Porque quanto mais velho mostra que o cara compra isso aqui e manda pintar. Ô, Big, não. Toma vergonha se você tá vendendo esse capacete desse jeito, cara. Olha aqui. Que é isso aqui? Não sei o que é isso aí. É o S1. É o S1 esse. O S1. Ah, ele rendia parada. Rendia. Agora, então, deixa eu te falar. Será que isso daqui era do... Que ficava no stand de tiro levando pirulitada? Eu acho que isso aqui... Provavelmente... Sabe o que é isso, né, chefe? O cara tinha um pirulito que ficava batendo. Não, pode ser. Entendeu? Pode ser. Ó, separa mais esse. Já que ele pegou, eu vou levar mais. Esse daí é do pirulito. Certeza. Mas o senhor vai mandar reformar, né? Não, se reforma coisa antiga... Não se reforma. Eu sei que é um carro, algumas coisas, claro. É. Mas a antiguidade, quanto mais próximo do original... Melhor. Porque se uma coisa tem 100 anos, não pode estar velho. É verdade. Não, eu estava brincando com o senhor. Não, boas compras. Boas compras. Tem muita coisa bacana aí do Big, hein, Big? Big, faz um precinho bom para ele, hein? Ele tem preço bom. Pode vir, porque é preço bom. Isso. Vê se capricha, hein, meu? Depois ele está mais. Estou de olho, hein? Vamos lá.